A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Este é o canal Ildo Pulsini E se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações Texto de Austin Sparks Um Deus que se oculta Verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas Ó Deus de Israel, ó Salvador Isaías 45, verso 15 É como se o profeta fosse, de repente, tomado por um temor e golpeado por um espanto com o que ele estava para profetizar No meio de seu ministério, seu espanto rompeu sobre si mesmo e ele exclamou com este brado Deixando de lado muito do que isto poderia implicar como profecia Vamos nos ater à exclamação em si Aquela declaração, em princípio, é uma com várias instâncias nas Escrituras Olhando para o contexto, vemos que se trata da libertação de Israel do cativeiro E o seu retorno à terra para reconstruir Jerusalém e o templo Não há dúvida que muita especulação e discussão tenha havido sobre como as profecias de seu retorno seriam cumpridas 70 anos tinham sido determinados e tornados conhecidos quanto à duração do cativeiro Os poderes dos gentios estavam sem dúvidas em ascendência E parecia haver muito pouca perspectiva ou possibilidade de Israel reconquistar seu poder e glória nacional Entre as nações O estado das coisas em seu próprio país O templo destruído A cidade incendiada A terra dominada por bestas feras Os emissários dos inimigos instalados E a desintegração entre as próprias pessoas no exílio Fez da previsão algo carregado de problemas aparentemente insuperáveis E isso poderia bem ter conduzido a uma completa confusão e até mesmo desespero Então, o profeta é obrigado a profetizar Que tudo isto iria acontecer Esta restauração Nas mãos ou pela vontade do próprio poder gentil Que o soberano Espírito de Deus Desceria sobre um Que até então Não estava em posição para fazê-lo E provavelmente cujo nome Ainda não era conhecido Babilônia ainda não estava vencida O Império Babilônico Ainda não tinha sido destruído As profecias de Daniel Ainda não tinham sido cumpridas Mas Aquele que o faria Fora mencionado pelo nome E os detalhes de sua conquista São dadas no capítulo 45 Das profecias de Isaías Leia-o Fragmentando Por fragmento E então Muito embora este homem estivesse Em ignorância de Deus Ele seria constrangido E compelido por Deus Como um ungido Para cumprir as escrituras Libertar o povo Prover os meios E de modo geral Facilitar a restauração Assim que o profeta Vê tudo isto em sua visão A visão de Isaías 1.1 Uma visão incluindo tudo Ele é esmagado por um espanto Todos os problemas estão resolvidos As perguntas respondidas As montanhas niveladas Quem teria pensado nisto? Quem teria sonhado com tal coisa? Oh Quão profundo são os caminhos de Deus Abaixo de nossa imaginação Escondidos de nossas mais intensas especulações Verdadeiramente Tu és um Deus que te ocultas Oh Deus de Israel O Salvador Há várias outras grandes e consideráveis instâncias No ministério dos caminhos de Deus Em cumprir seus maiores propósitos Todas as raças tinham se apartado dele E se envolvido com o ateísmo e com a idolatria Era universal Como Deus encontraria uma solução? Ele se moveu por suas mãos Sobre um homem E a partir daquele homem Ele fez uma nação Em sua soberana graça Ele fez daquela nação Seu ministério Seu segredo entre as nações Israel Era o mistério de Deus O caminho escondido de Deus Sempre houve algo misterioso Acerca de Israel Paulo Contemplando este método de Deus E achando-o elevado Com poder tão esmagador Fez exatamente o mesmo que Isaías Enquanto escrevia ele Apenas exclamou Um alto e ressonante brado Oh Profundidade das riquezas Tanto da sabedoria E do conhecimento de Deus Como insondáveis seus juízos E inescrutáveis seus caminhos Romanos 11,33 Ele bem poderia ter acrescentado Tu és o Deus que te ocultas Quem poderia ter pensado Na encarnação E que não em glória Mas em humilhação Contrariando qualquer expectativa humana Quem poderia ter pensado Numa cruz Para o Deus encarnado Como um método E um meio de solucionar O maior problema já conhecido Neste universo Quem poderia ter suspeitado Que tudo isso estava incorporado Naquele homem de Nazaré O filho do carpinteiro Como eles o chamavam Lá estava O maior mistério de Deus Funcionaria? Tem ele provado ser o caminho O único caminho E o bem sucedido caminho Transcendental? E o que é verdade Quanto ao mistério de Israel E o mistério de Cristo É também verdade Quanto ao mistério da igreja Há uma coisa oculta A respeito da igreja Nenhum olho natural Pode discerni-lo Nenhuma mente natural Pode explicá-lo Reduz-a ao senso E descrição humana E você o terá perdido Você terá se agarrado À coisa errada A sabedoria de Deus Aquelas épocas De soberano progresso Através dos anos Aquelas intervenções E adventos Na história Da vida espiritual Deste mundo Também é verdade Para cada um Do seu verdadeiro povo E isto será constantemente Confrontado Com e como De situações impossíveis Afim de que eles possam Ser compelidos A repetidas exclamações Diante de suas simples soluções Verdadeiramente Tu és um Deus Que te ocultas a si próprio Profundo em impenetráveis minas De capacidade que nunca falha Ele em tesouro A seus designos brilhantes E opera A sua vontade Soberana Dar-te-ei Os tesouros das trevas E as riquezas encobertas Para que saibas Que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chamo pelo nome Isaías 45, 3 O propósito de Deus Para o seu tempo presente Seria aproveitoso Se nos recordássemos A natureza especial Desta dispensação Que compreende o período Que vai Desde a ascensão do Senhor Até a sua volta E é bom que recordemos Pois é uma tragédia Que não tenha sido recordado Continuamente Ao povo do Senhor Ao longo desta dispensação Que nesta geração Nesta dispensação A preocupação principal De Deus Com relação a este mundo É tirar algo Fora dele E nos fazer Algo com ele Não ter algo nele Ou que proceda dele Até que chegamos A verdade Com clareza Este assunto Estaremos confundidos Em qualquer outro assunto Relacionado com o Senhor Seja este Sua obra Seu propósito Ou nossa vida Em comunhão com ele O Senhor está Proeminentemente Ocupado Em tirar algo Fora deste mundo Tudo ou mais Não é senão Uma preparação Deste mundo Para o juízo Quando a atividade De Deus acabar Ao tirar este algo Fora da terra Então Tomará lugar O juízo deste mundo Portanto Todas as ideias A respeito De melhor este mundo E estabelecer Um pouco de Deus Nele Como parte dele Estabelecendo aqui Algo para Deus São ideias falsas Que conduzirão A muitos erros E com o tempo A uma completa desilusão Em conexão Com a atividade Primária de Deus Na presente dispensação O próximo assunto Que temos que recordar É que esta extração Desde a terra É algo Principalmente espiritual Verdadeiramente O Senhor Tem tirado O seu povo Literalmente Fora deste mundo De geração Em geração E terá Ao final Uma literal E poderosa saída Do resto Daqueles Que esperam Sua aparição Mas a saída Ao longo Da presente dispensação É principalmente Uma coisa espiritual A dimensão Literal Ou física Dela Não será Senão O termo De uma fase Este Ser tirados Ocorre Espiritualmente Em primeiro Em primeiro lugar Através De uma crise A crise Do novo Nascimento Quando nos Damos conta De que nascemos De outro reino Que já não Continuamos Pertencente A este mundo Pois na realidade Mais profunda De nosso ser Por meio De um novo Nascimento Já não somos Desta terra Senão de cima Esta É a crise Que nos tira Fora deste mundo Depois Em segundo lugar Esta crise Extração Redenção Ou emancipação Qualquer que seja A expressão Que você prefira É um assunto Espiritual É em certo sentido Uma peregrinação Um movimento Progressivo Enquanto caminhamos Com o Senhor Pelo verdadeiro caminho Somos levados Num sentido espiritual Mais e mais longe Deste mundo Estas são verdades Simples e elementares Nenhuma delas nova Mas Que precisam ser Enfatizadas Como uma forma De estabelecer O fundamental O que permanece De Deus Neste mundo Está aqui Com três propósitos Referindo-nos agora Ao que veio Por meio da crise Está em processo Mas está aqui Ainda Aqui ainda Não como parte Desta terra Enquanto isto Permanece Apresenta-se Com três propósitos Que apontam Por sua vez Em três direções Diferente Em primeiro lugar Para Deus Em segundo lugar Para si mesmo E em terceiro lugar Para o mundo O propósito dirigido Para Deus Por cuja razão Estamos aqui É a representação Dos direitos De Deus na terra Tal como Davi Que conduzido Fora de seu reino E longe de Jerusalém Enviou de regresso A Jerusalém Ao sacerdote Sadoque Com a arca Com o depoimento De que este De que este Era seu lugar E de que ele Regressaria Ali um dia Portanto O Senhor Quem foi conduzido Fora deste mundo Põe aqui Estrategicamente Seu povo Em relação Com ele mesmo E em representação De seus direitos Em consequência Somos chamados A permanecer Deliberadamente Aqui Sobre esta terra Contra as reclamações Do uso pardor Com o desafio As pretensões Do demônio De ser o príncipe Deste mundo A favor dos direitos Daquele cujo direito É reinar Simplesmente Permanecemos aqui Voltados para ele Com este propósito Em referência Ao aspecto Deste propósito Que aponta As coisas de Deus Que estão aqui Seu objetivo É a aprendizagem Da verdadeira natureza Do que pertence A Deus Nos deixa Sobre esta terra Pelo tempo todo De nossa permanência No meio Das outras coisas Com o objetivo De educar-nos E nossa educação Está orientada A aprendizagem De qual É a natureza Do que é Deus Temos muitas lições Por aprender E temos muitos assuntos Por conhecer Tais Como a diferença Entre o que é de Deus E o que é do homem O que é de Adão E o que é de Cristo O que é da terra E o que é do céu O que é da carne E o que é do espírito E nossa educação Se estende Nessa direção Isto é algo Muito prático E experimental Se você e eu Fossemos levados Repentinamente Ao céu Vale dizer Se uma vez salvos Fossemos Transplantados Imediatamente Ao céu Teríamos que conhecer Completa E imediatamente A natureza De tudo O que é de Deus Mas Deveríamos conhecê-lo De uma forma Que agora Não fazemos Para expressá-lo De outra maneira Agora estamos Conhecendo-o De uma forma Que não poderíamos fazer Se aquilo Acontecesse Depois Nosso objetivo Deveria ser Conhecê-lo Como algo Que demanda Tudo de nossa parte Até onde Só podemos entrar Dessa maneira Mas Conduzidos aqui Entre elementos Em conflito Estamos aprendendo De uma maneira Experimental Isto é Sendo lavrados Interiormente Por meio De sofrimentos Contradições Disciplinas E um grande Acúmulo de histórias Interior Isto é Sendo lavrados Para dentro De nosso próprio ser Pois esta é a forma Em que Deus Ensina o seu povo É a mais Frutífera das formas Caso contrário Ele teria adotado Outro método Depois Temos a dimensão Orientada Para o homem Daquilo Que está Aqui de Deus Cujo assunto É o testemunho E suas testemunhas Estas duas palavras Não significam O mesmo A testemunha É um instrumento Mesmo O testemunho É aquilo Que a testemunha Entrega O Senhor Deve ter aqui Algo que seja A encarnação Da verdade E que sendo dita A encarnação Entregue A verdade Esta É a diferença Entre a testemunha E o testemunho E nós Aquilo Aquilo Ainda que estava Ainda que estava no mundo Não era do mundo Durante esta breve Permanência Aqui Ele tinha abraçado Todas as leis De uma vida Que se vive Em relação Com o céu E não em relação Com esta terra Seu lugar Enquanto vivia aqui Estava no seio Do pai Com Deus E não com este mundo Ele viveu Ele viveu Por meio Das leis Dessa relação E o fez assim Para mostrar ao futuro O fato de que o homem É chamado a viver Para Deus É verdade Que ele era Deus Essa Não é a questão Pelo momento Mas bem Enfatizamos o outro lado Para compreender Por que era necessário Que ele vivesse aqui É isto Para estabelecer Adiante O fato de que O homem pode Ainda viver Sobre a terra E ser governado Por leis Que sendo obedecidos O farão algo Mais do que O homem deste mundo Isto pode soar complicado Mas pode resolver Nos um fato singelo Ele vive como um homem Neste mundo Ainda que não faz Parte dele E para fazê-lo Ele teve que se mover Governado por leis Que não eram as leis Deste mundo Se não as leis do céu Esta É uma fase De sua vida Que sintetiza O que Viemos dizer B Ainda que está no céu Ainda está expressando Sua vida celestial Na igreja Por meio do Espírito Santo Tudo está reunido nisto O Espírito Santo Foi enviado Com o objetivo primordial De reproduzir a Cristo Na igreja E deste modo Constituir A igreja Num homem celestial Conforme a Cristo Assim Para nós Se volta Imprescidível Conhecer Que é a vida No Espírito Aquilo que o Senhor Está procurando Em forma preeminente Durante esta geração É um povo espiritual Que se encontre Em posse De um conhecimento Um entendimento E uma percepção Dele mesmo O qual é um assunto O qual é um assunto Interamente diferente De tudo quanto possui O homem natural E que em consequência Será aquilo que vai permanecer Quando tudo Ou mais Se for E perturará Através de todas as provas E de todas as dificuldades É o conhecimento É o conhecimento interior De Deus Numa forma Sempre crescente O cuidado do Senhor Para nós Neste tempo Está relacionado Com o que deveríamos saber Que a mente de Deus Se acomoda A uma mente espiritual Constituída De acordo com Cristo Nos céus Por meio do Espírito Santo O Espírito reproduzindo Em nós A vida A mente A inteligência Do Senhor Jesus Segundo o homem Celestial de Deus Se a característica Mais importante Da espiritualidade É a inteligência espiritual Que implica Conhecer ao Senhor Na íntima forma Do seu pensamento E do seu propósito Isto é Do que se conforma A Deus Porque isto É o que vai Sobreviver A todo o resto Que seja isto O que queira Ao permanecer Na preeminente Suprema atividade De Deus Nesta dispensação Este mundo E todas as coisas Relacionadas com ele Não vai ser O último Em consequência Não afundaremos Nessas raízes nele Não Estabeleceremos Fundamentos profundos Nele E não Edificaremos Em união Com ele Com o nome De Deus Sobre isso Nem sequer De uma maneira Religiosa Você e eu Devemos Entrar Na suprematividade De Deus Nesta dispensação A qual consiste Em tirar Fora deste mundo Em associação Consigo mesmo Aquilo Que permanecerá Eternamente Quanto tudo Ou mais Tenha passado Finalizamos Aqui a leitura De mais um texto De Austin Sparks Este É o canal Ildo Pulsinho Se você ainda Não é inscrito Se inscreva Aperte o sininho Para que você Possa receber As outras notificações Que Deus Continue te abençoando Poderosamente Fique na paz Tchau